Olá pessoal, nesta semana tivemos a super quarta, isto é, nos Estados Unidos o FOMC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, manteve a taxa de juros entre 5,25% e 5,50%. E aqui no Brasil o Copom cortou a Selic para 11,25% ao ano. Querem entender os efeitos e as expectativas para a taxa de juros aqui no Brasil e no exterior e como isso afeta os seus investimentos? Assista agora o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e para detalhar aí toda essa visão macro dos Estados Unidos, da decisão de juros por lá e também aqui no Brasil, aqui conosco, Luísa Paparonis, que é economista aqui do BTG. Olá pessoal, Marcele e Marcel. Marcele e Marcel, gente, é quase uma dupla sertaneja. Então, como a Luísa já falou, a gente está aqui também com Marcel Zambello, que é analista de ações aqui do BTG. Ele vai falar um pouco o efeito dessas decisões de política monetária em Bolsa, nas ações. Eu já vi ali também, né, Marcel, tem um estudo ali, um relatório de vocês, bem como que fica o desempenho dos setores com mudanças ali de ciclo de juros. Então, bem-vindo novamente. Tudo bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e comentar um pouquinho como é que as diferenças que a gente está vendo, tanto em performance na S&P quanto na Bolsa, quando você tem esses movimentos aí de corte de juros. Legal. Então, vamos lá. Bom, para começar, né, para contextualizar ali todo mundo, como já falei, ontem foi super quarta. Então, ali o FOMC, ele seguiu o esperado, né, pelo mercado, manteve a taxa de juros. E eu li ali uns comentários logo depois da decisão que o comunicado foi um pouco mais dovish, porém, depois veio a coletiva do presidente do FED, o Jeremy Powell, e um dos pontos ali que ele falou, ele falou que acha que não é provável o corte na reunião de março. Sim. Como que foi isso, Luísa? Bom, vamos lá, né, acho que vamos começar com uma contextualização. A reunião de janeiro, ela foi muito importante para uma consolidação do cenário, né. Em dezembro, a gente teve uma surpresa ali de um pivô, então o comunicado não tinha trazido muitas alterações, enquanto a coletiva de imprensa trouxe um tom muito surpreendente no finalzinho do ano passado. E o mercado, como sempre, se antecipou e, né, vendo todos os dados positivos que a gente tem visto, principalmente na inflação, foi lá e começou a precificar o ciclo de corte de juros já na reunião de março. E aí estava todo mundo esperando essa reunião, né, para ver a visão do Powell e do comitê com mais clareza se efetivamente março está na mesa ou não. E ontem a gente teve essa, não dá para dizer conclusão, porque a gente não pode, né, bater o martelo em nada, dado o cenário atual, o cenário de incerteza global, mas deu muito mais clareza, né. Acho que primeiro, falando um pouco do comunicado, ele veio em linha com o que a gente estava esperando, teve uma mudança importante no comunicado que abriu porta, deu muitos graus de liberdade para o comitê fazer o que ele achar necessário como próximos passos, né. Então, até o último comunicado, eles tinham um trecho em que eles afirmavam que qualquer aperto adicional da taxa de juros seria determinado pelos dados. Esse aperto foi retirado para ajuste. Então, abri porta para, caso for necessário, claro que acho que ninguém vê esse cenário, o FED ainda tem a porta aberta para subir juros, mas agora tem a porta aberta para cortar também, tirando esse aperto para ajuste. Mas também deixou ali no comunicado um trecho falando que eles precisam de, né, greater confidence, eles precisam de ter mais confiança para efetivamente começar o corte de juros, né. E depois, no comunicado, todo mundo começou a se perguntar o que é essa mais confiança, né, o que seria determinante para o FED. Porque, vamos lá, né, eu acho que não tem como negar que os últimos seis meses, o último semestre de 2023, foi surpreendente. A gente teve um progresso muito importante no cenário inflacionário americano, atividade econômica teve uma desaceleração na margem no último trimestre, mas ainda, assim, muito resiliente, desemprego na mínima histórica, payrolls acelerando. Então, assim, aquele cenário, né, que todo mundo queria, o cenário perfeito efetivamente acontecendo. Mas eu acho que o Powell, né, ele foi bem claro e foi muito importante a comunicação dele ontem que a gente vem de dois, três anos, na verdade, de muitos choques, de muitas surpresas, né, todo mundo ainda tentando entender efetivamente por que a economia está tão forte. Isso no mundo inteiro, né, o Brasil, Estados Unidos, zona do euro desacelerou, mas por que a economia segue tão forte mesmo com esse aperto? E o próximo passo, que é o corte de juros, ele, ela é uma decisão muito significativa, né, o Powell até sinalizou que eles querem ter mais confiança, porque no momento em que o Fed começa a cortar juros, isso mexe com o mundo inteiro, isso mexe com os mercados financeiros globais, mexe com a economia americana, então eles querem ter certeza efetiva de que esse processo de desinflação que a gente viu ali no segundo semestre de 2023, ele é sustentável, ele efetivamente está acontecendo, você não vai ter um rebound, né, uma retomada da inflação, e o Powell sinalizou ontem que o comitê vê isso, o comitê vê que esse processo é sustentável, mas eles querem ter mais confiança pra, né, efetivamente começar com o ciclo de cortes, porque é assim, né, no momento que o Fed começa a cortar, no momento que o Fed deu o pivô em dezembro, a gente já viu qual que é o impacto disso nos mercados globais, né, é uma corrida por risco, é um entusiasmo, uma euforia muito forte, então, assim, no momento que isso efetivamente começar, é uma toada muito forte de easing, de condições financeiras, que pode sim, efetivamente, ser algum risco inflacionário. Então, acho que a fala, pra todos os bancos centrais, é cautela, né, a palavra é cautela, então, assim, eles vão cortar, eles vão cortar esse ano, mas eles querem ver um pouco mais de dado, então, por exemplo, até reunião de março, a gente só vai ter um PC, a gente tem dois CPIs, dois payrolls, tudo bem, mas primeiro que o primeiro CPI do ano, ele é acompanhado de revisão de fator sazonal, então, você vai ter uma revisão muito importante na série histórica, que vai deixar o dado muito turvo, né, você vai ter dificuldade de interpretar, e o primeiro payroll do ano também vem com revisão de amostra. Então, são dois dados que devem surpreender, que são difíceis de ler, e que pode passar uma interpretação errada. O primeiro payroll é o que sai amanhã, né? Exatamente, exatamente isso. Então, assim, e você só vai ter um PCI até a próxima reunião. Enquanto até a reunião de maio, você vai ter o primeiro trimestre inteiro fechado, vai ter, acho que, três ou quatro leituras de PCI, quatro CPIs, então, eles vão chegar em maio com uma gama de dados que vai dar essa confiança, que eles já têm, mas que vai dar essa confiança de nós podemos começar o ciclo de normalização. Acho que isso é muito importante, porque ninguém está esperando que o FED vá abaixo do nível neutro, volte para a taxa de 0% que a gente viu ali antes da pandemia. Todo mundo esperando que o FED volte para o neutro, que aí depende de o que cada analista vê como neutro, mas deve ficar em torno ali de 2,5 e 3, 3,12. Então, assim, o FED deve começar em maio, e a gente vê eles cortando em todas as reuniões, né? Acho que o progresso é claro da inflação, e o Powell foi muito claro ontem, sinalizando que não vê com tanta preocupação uma aceleração da atividade econômica impactando a inflação, então, tirou um pouco de peso dessa atividade econômica mais forte, então, eles devem começar em maio e cortar em todas as reuniões até o final do ano, que dá um total de 150 BIPs, que leva a taxa ali já para baixo de 4% em 3,9. Agora, gente, não dá para descartar março, não dá, assim, não tem como, a gente ainda pode ser surpreendido por dados fracos, de atividade econômica principalmente, acho que esse pode ser um trigger para eles cortarem em março ainda. Se a gente ver dois payrolls com desemprego passando de 3,7, que está agora, para 4,2, 4,1, acho que isso seria um trigger que o Fed colocaria na cabeça e começaria, anteciparia e começaria em março. Não, é o cenário base, como ele falou, não é provável, mas não dá para descartar, acho que não dá para descartar nada no cenário atual, muita incerteza, muito risco, mas acho que maio agora está mais consolidado como cenário base mesmo. Tanto que ele não cravou, não vai acontecer. Nunca crava, né? Não tem como, não pode cravar. E eu queria entender então, né, a gente viu ali quando, um pouco antes de sair a decisão, a Bolsa aqui no Brasil estava subindo, chegou a encostar ali nos 129 mil pontos, mas fechou, fechou em alta em 127 mil por aqui, mas lá fora fechou em baixa, né? Por quê? Foi essa declaração do Powell mesmo? Então, acho que não. Acho que teve influência, claro, sempre tem influência, mas ontem a gente viu uma novidade de estresses em bancos regionais, né? É, norte-americanos. Novamente. Próximo da mesma época do ano passado. E a gente viu, né, no passado, como isso tem impacto sobre o sentimento. A gente vive agora num mundo muito tecnológico em que uma possível corrida bancária é muito rápida, né? O pessoal entra no seu celular, faz a transferência, tira e você tem um outflow de depósito muito grande. Então, o mercado ontem foi mais guiado por esse sentimento de preocupação, efetivamente, né? Com uma possível nova crise regional de bancos, né? Essa preocupação com bancos. Também tem temporada de resultados nos Estados Unidos que teve alguns resultados decepcionantes. Acho que a fala do Fed, fala do Powell, contribuiu, mas não acho que foi o driver. Eu acho que veio desses movimentos mais específicos, setoriais. Tanto que o 10 anos, né? O júri de 10 anos, o movimento tradicional depois de uma declaração dessa, será que ele tivesse começado a abrir? E ele, mesmo assim, fechou ali caindo 11, 10 bips. Abaixo de 4%, né? Abaixo de 4%, que é muito mais, né? Porque o júri americano é o safe haven, né? A proteção global. Então, você vê algum risco, você corre pra ele, mesmo com declarações, talvez, menos doves do que esperado, vindo do Powell. Então, eu acho que foi um impulsionador, mas não foi o driver, claro, do movimento de ontem. É, o que dá pra comentar também, acho que é o seguinte, né? Você até olha a performance do mercado, o S&P em janeiro, ele tá muito bem. Ele tá ainda em território positivo. E olha que no ano passado, o S&P aí já subiu mais de 20%. Até, pegando um pouquinho da fala da Lu, o que dá pra comentar, acho que é o seguinte, você olha as empresas americanas, os resultados estão super sólidos. Então, assim, isso reforça bastante o discurso macro. O que que é? A economia tá forte e as empresas estão entregando performance. Então, você pega até resultados de Microsoft, JP Morgan. Então, em geral, todos acima das expectativas do mercado. Então, assim, se até olha pra uma temporada de balanço, você tem crescimento de lucro. Lucro acima da expectativa do mercado. Então, assim, o mercado, obviamente, vai começar a apostar numa queda de juros até mais rápida. Inclusive, tem um dado que me chamou bastante a atenção, que no começo do ano, acho que a probabilidade estava em 70% de corte, agora já caiu pra 30%, 25%. Então, assim, o mercado, obviamente, começa o ano muito animado. Janeiro, geralmente, é um mês que, sazonalmente, é propenso a risco. Mas você vê que as expectativas já estão sendo calibradas, já, principalmente depois do discurso do Fed. O famoso ajuste. O famoso ajuste. É exatamente isso. No comecinho do ano, logo depois da reunião do Fed de dezembro, você já viu o mercado colocando 80%. Estava em junho. Antes da reunião, estava em junho. Puxaram pra março. Estavam precificando 185 bips, precificando corte em todas as reuniões a partir de janeiro. Um ciclo um pouco mais agressivo do que deve ser efetivamente. O mercado se empolga, vai testar o Fed, vai ver se o Fed vai entregar ou não. O mercado faz isso tradicionalmente. E aí tem isso, né? Também tem o momento de ajuste e estresses que acabam corrigindo, o S&P. Mas, como o Marcel falou, o S&P segue impressionando todo mundo, apesar de todos os apesares. E também, a gente até já falou em alguns outros episódios, essa performance super positiva é um bloco de ações ali também. É tecnologia ligada à inteligência artificial. É uma coisa muito específica. É, exatamente. Marcel, eu queria mencionar o relatório que vocês divulgaram nessa semana. Achei bem interessante ali um estudo, o desempenho dos setores do S&P 500 nos seis meses seguintes ao ciclo de corte de juros. Então, olhando ali o que aconteceu quando teve corte de juros pelo Fed, o que aconteceu na Bolsa americana? É, eu acho que dá para comentar alguns pontos. Quais são as principais mensagens que a gente vê desse estudo? Só para lembrar o pessoal, a gente pegou um ciclo que começou basicamente no final da década de 90 e envolveu até a grande crise do subprime. E a mensagem é a seguinte, sempre que você tem o mercado antecipando um ciclo mais forte de corte de juros, o S&P performa muito bem. Se você pega nesses últimos cinco cortes, a performance média do S&P foi na casa de 10%. 10% para um período de seis meses só de performance é muita coisa. Aqui eu estou excluindo o período da grande crise financeira, que é uma questão de uma outlier. Então, esse período aí fica aqui até uma curiosidade. Durante a crise de 2007, 2008, só o setor de materiais básicos foi acima do zero, ficou em terreno positivo no final do ano. E a mensagem que eu captei é basicamente o seguinte, quando você tem ciclo de corte de juros, primeiro o S&P performa bem. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo, quais são os setores que são mais beneficiados que a gente viu que performaram bem? Tecnologia, teve uma performance aí muito forte, teve aí, se não me engano, uns 10% acima na média do S&P. E setores com maior beta, que são os setores aqui de comunicação, consumo discricionário. E o único ponto que a gente achou um pouco fora da curva foi o setor de materiais básicos. Mas materiais básicos, ele é uma derivada de commodities, que é uma derivada de crescimento econômico e de uma reaceleração da atividade. Então, assim, quando a gente olha até para esses setores, a gente se pergunta, tecnologia é um setor que está cada vez mais ganhando um peso muito forte no S&P. Ele já está na casa de 28%, 30%. E o interessante é o seguinte, se você olha para esses dois setores que têm maior beta, que é consumo discricionário e também comunicação, você tem empresas muito grandes e que, apesar da classificação, são empresas de tecnologia, que é a Amazon, que é a Tesla, que é a Meta. Então, assim, são companhias que você pode até classificar em outros segmentos, mas no fundo, no fundo, são big techs que têm crescimento muito maior do que uma companhia tradicional e, em geral, também tem um balanço que é bem desalavancado. Então, assim, é uma coisa completamente diferente de uma empresa tradicional. Então, assim, sempre pensar nesses movimentos aí de ciclo de corte de juros, teses de crescimento e teses que, diretamente ou indiretamente, têm exposição aí ao tema de tecnologia, que foi, de longe, o setor que melhor performou depois de ciclo de corte de juros, até pegando o período de crise financeira, período de Big Bubble, em 1999. Então, assim, é uma constatação aí bem interessante. Eu vi ali também que o setor imobiliário, né? Ele, historicamente, não foi muito bem. É, o setor imobiliário é um caso interessante, assim, que o nosso primeiro pensamento que eu tive quando eu vi foi o seguinte, o setor imobiliário, ele paga dividendo alto e ele tem um balanço alavancado. Se ele tem um balanço alavancado em movimentos de corte de juros, você devia ter uma expansão do lucro. Sim. E a minha visão é a seguinte, por que o mercado acaba não comprando tanto o setor imobiliário? Primeiro, que o mercado prefere muito mais as empresas que têm crescimento de lucro, seja orgânico ou inorgânico, do que via despesa financeira. E o setor imobiliário, ele também é caro. Ele é um setor que, quando você compara até com empresas de tecnologia, ele negocia aí com múltiplos mais altos. E ele também, conforme eu falei, ele cresce menos, mas ele tem um dividendo aqui bem maior. Então, assim, acho que até fica aqui um aprendizado para a gente, porque até a gente, como analista, até na pessoa física, a gente fala, o que é uma empresa boa? Uma empresa boa é uma empresa que paga dividendos para os seus investidores. E a cabeça do americano é totalmente diferente. Uma empresa boa é uma empresa o quê? Que tem um retorno alto e pega todo o dinheiro excedente que ela tem e ela continua colocando para crescer e com um retorno elevado, o que é bem diferente da cabeça do investidor de varejo. Então, sempre pensar assim, estou alocando capital? Qual que é a empresa que está me dando um retorno? Pode investir, pode crescer. Não só retornar dividendo para os seus acionistas, porque dividendo, no fundo, ele é um excedente do caixa da companhia, que a companhia, às vezes, não tem espaço para colocar num segmento que vai ter um retorno menor. Então, a empresa pensa, já que eu não vou conseguir colocar num segmento meu que tem um retorno alto, eu vou deixar esse dinheiro para os acionistas, o que faz todo o sentido do ponto de vista econômico. Eu queria continuar ainda no cenário internacional antes da gente ir para o Brasil. Hoje também teve a decisão do Banco da Inglaterra, que, assim como o Fed, manteve as taxas de juros ali estáveis. Como que está essa discussão de juros lá na Europa? Vamos lá, né? Eu acho que a palavra da vez é cautela, assim, não tem muito como discutir. Acho que... Uma coisa que é interessante do BOE, que acho que vale mencionar, é que você tem claramente um comitê mais divergente, né? Quando eles divulgam os votos ali, e, por exemplo, hoje você já teve um voto para corte. A maioria, efetivamente, foi votos para manutenção. Teve um voto para já começar o ciclo de cortes. Eu acho que a zona do euro e a Europa, né? Juntando com o Reino Unido, eles tiveram uma transmissão de política monetária muito mais rápida, né? Quando você coloca no comparativo com os Estados Unidos, eles tiveram um diferencial também que eles sofreram muito mais com a crise energética, com a guerra russa-ucrânia, foram muito mais impactados por aumento de preço de energia. Então, as famílias têm aquele excess savings, né? A poupança muito menor, não teve tanta transferência de renda quanto teve nos Estados Unidos. Então, eles tiveram já um cenário um pouco menos favorável. Então, a transmissão da política monetária foi mais forte. Então, você vê uma atividade econômica efetivamente mais fraca, principalmente na zona do euro. Teve a divulgação de PIB agora. PIB do terceiro TRI caiu 0,1. PIB do quarto TRI ficou zerado. A expectativa era menos 0,1, mas ficou zerado. Cresceu 0,5% no ano. 2023. Então, assim, é um crescimento menor, é metade do carrego do crescimento que os Estados Unidos vai deixar para 2024. Então, assim, eu acho que a discussão por lá é bem mais clara com relação a cortes e que isso deve acontecer logo, mas, de novo, né? É o discurso da cautela. Acho que, principalmente na zona do euro, eles têm um fator importante que acontece agora no primeiro trimestre, que são as renegociações salariais. Normalmente, isso acompanha a inflação, mas isso também, às vezes, vem um pouco acima da inflação. No passado, você teve um reajuste muito importante. E se você tem alguma surpresa aí nessas renegociações salariais, você tem um aumento dos salários muito acima do esperado, isso pode, sim, impactar. Pode impactar a inflação, mas também, mesmo que não impacte tão rápido a inflação, vai deixar o ICB um pouco mais cauteloso de não, a gente precisa ver como é que isso pode ser transmitido para os preços ao consumidor. E, além disso, a gente tem um fenômeno global muito curioso, é que os Estados Unidos não entrou em recessão, a zona do euro está com uma atividade econômica fraca, mas o desemprego está no menor patamar da série histórica, então, você pode dizer também que eles não estão numa recessão, estão fracos, mas não estão numa recessão, o Reino Unido também não está em recessão. Então, eles têm muito mais espaço para monitorar dados e esperar. Então, por exemplo, hoje de manhã, a gente teve a divulgação dos dados de inflação ao consumidor da zona do euro, a prévia de janeiro, a primeira leitura, e você teve ali uma leve surpresa autista. Não que a composição tenha piorado significativamente, a prévia a gente tem poucas informações, mas o dado veio acima do esperado. Então, é a cautela, a gente vê um processo de desinflação, você tem boas surpresas aí vindo nos últimos meses, mas a gente pode também ser surpreendido negativamente. Então, precisa esperar, precisa entender se esse processo de desinflação é sustentável, ele está acontecendo. Você já vê, por exemplo, ali na zona do euro, a inflação dos serviços um pouco mais estagnada no processo de desinflação. Está parado ali nos 4% no year of year, já faz uns três meses. Então, assim, tem que esperar. Eu acho que na reunião do ICB da semana passada, o mercado esperava um pushback da Lagarde, de uma, ela recuar um pouco mais do que ela efetivamente recuou. Então, o mercado foi muito forte em abril. Vai passar o primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre tem essas renegociações salariais, eles não vão cortar no primeiro tri. Só que no segundo tri, fica entre abril ou junho. A gente tem junho como cenário base, que eles já vão ter, efetivamente, muito mais dados, e a zona do euro também precisa se preocupar com o euro. Se eles cortam antes do FED, eles correm o risco de ter uma inflação aí importada, basicamente, e o euro acaba perdendo muita força. Então, isso é uma preocupação que tem que estar ali na cabeça do ICB. Então, a gente tem como cenário base junho. Mas não dá para descartar abril, porque realmente a atividade econômica da zona do euro está mais enfraquecida. Acho que ficou claro que eles, como a gente tem visto essa atividade econômica fraca já faz um tempo, o ICB não deve reagir rápido à atividade econômica da maneira que está. Mas se você tem realmente alguma coisa mais clara de enfraquecimento muito forte agora no primeiro trimestre, no primeiro semestre, aí o ICB poderia vir mais cedo e começar em abril. Mas a fala da Lagarde também, falando de verão, os dirigentes falando de verão, que é de junho a setembro, a gente vê eles começando ali em junho, começando com 25 bips, também cortando direto todas as reuniões. Então, 125 bips para o ICB esse ano. Mas acho que é para o ICB e para a zona do euro, o cenário fica um pouco mais claro porque a atividade econômica está efetivamente mais fraca. Você tem talvez menos riscos de uma reaceleração da inflação do que talvez você tenha nos Estados Unidos. Por quê? Até como você falou, os dados do mercado de trabalho lá, a gente até viu nessa semana nos Estados Unidos ainda estão fortes. Não, exatamente, exatamente. É impressionante. Eu lembro no começo de 2023, a gente deve entrar num cenário recessivo no segundo semestre, a gente deve entrar num cenário recessivo. Isso não aconteceu. A atividade econômica foi melhor no segundo semestre do que no primeiro semestre. A gente teve um terceiro tri muito forte, surpresa autista no quarto tri. Então, isso não aconteceu. Os Estados Unidos têm passado por um reequilíbrio do mercado de trabalho. Você tem uma menor demanda por trabalhadores, mas ainda assim, ela ainda excede a oferta. E isso, por acaso, é um ponto que a gente tem que monitorar bastante agora, a frente, a frente mais final de 2024 para 2025. Acho que isso está muito forte nos noticiários. Os Estados Unidos têm passado ali por um problema de migração, uma crise migratória. Você tem um fluxo muito forte de migração. só que boa parte da recomposição da força de trabalho de 2023 foi a imigração. Então, se você tem ali uma imposição de novas regras um pouco mais duras à imigração, isso pode prejudicar a recuperação da força de trabalho. Nos Estados Unidos, em 2025, isso poderia ser um fator de um novo aperto do mercado de trabalho. Então, acho que isso é um assunto muito interessante que a gente tem que começar a monitorar mais para a virada do ano, mas que é um assunto que está muito vigente e que pode dificultar o trabalho do FED, porque o FED deve cortar esses 150 bips esse ano. E ano que vem eles vão continuar para chegar ali próximo do neutro, mas isso poderia diminuir ali o ritmo de acordes. Eles poderiam trocar para uma reunião sim, uma reunião não, monitorando os impactos de uma possível nova lei, nova regra de migração sobre o mercado de trabalho, consequentemente sobre os salários e consequentemente sobre a inflação. Vamos partir para o Brasil, então? Partir para o Brasil. Então, relembrando, né, ontem o Copom ele cortou também conforme o esperado a Selic em 0,50 ponto percentual para 11,25% ao ano e a decisão foi unânime. Então, ali, como que vocês viram essa decisão? E, Marcelo, depois queria entender um pouco ali com você o efeito nas ações, quais setores, como a gente, como você falou ali da S&P, como que a gente vê esse impacto aqui na Bolsa Brasileira também? Então, Luísa, primeiro, como que foi o comunicado? Como que foi? Semana que vem ainda tem a ata do Copom, com mais detalhes, mas o que que já pudermos ver? E também, acho que para fazer o merchan, a gente tem o Roberto Campos Neto depois no CEO Conference. É verdade. Logo depois da ata, que, né, acho que vai ser uma comunicação importante para trazer mais detalhes, mas acho que o Copom ontem acabou sendo um non-event, né, que a gente chama, porque veio em linha com o que todo mundo estava esperando, o comunicado foi quase um copy-paste, né, teve pouquíssimas alterações, 50 bips, e sinalizaram ali próximas reuniões, né, mais 50 bips por pelo menos mais duas reuniões ali março e maio. Acho que o cenário local, como a gente tem visto, a gente viu em todo segundo semestre, e deve ser assim também no primeiro semestre, está dependendo muito do cenário externo, né, acho que o Copom aqui também segue a cautela, a gente viu agora ali nos últimos dois a três dados de inflação, alguma piora na margem do núcleo, né, alguma desaceleração do processo de desinflação ali em serviços, dados um pouco menos animadores, não que a gente, né, não esteja vendo ainda um progresso, mas dados um pouco mais desanimadores, a gente ainda tem expectativas de inflação desancoradas, ainda tem uma discussão fiscal vigente, então, manter o pace de 50 bips é o mais apropriado para você conseguir continuar cortando, então você consegue continuar afrouxando esse aperto da política monetária, e ao mesmo tempo ver o que o FED vai fazer nos Estados Unidos, ver como é que estão as discussões fiscais aqui no Brasil e ver como que a inflação vai se comportar, então a gente tem como taxa terminal para 2024, 9,5, mas a gente vê espaço em 2025 para mais alguns cortes, indo ali para mais em torno de 8,5, mais dois cortes em 2025 ou quatro cortes de 25 bips, aí vai, acho que 2025 a gente tem uma outra discussão que tem outro presidente de Banco Central, um comitê diferente, então aí já é uma discussão muito longe para a gente se antecipar, mas acho que o Copom está mantendo a cautela, o Roberto Campos Neto, entre essas duas reuniões a gente teve pouquíssimas comunicações, quase um silêncio, e também não teve tantas informações, tantos dados novos, o que foi de novo foi lá fora, foi cenário externo, e é olhar com cautela o quanto que isso poderia impactar efetivamente a decisão aqui, e principalmente porque o que isso pega é câmbio, o que importa mais para a política monetária nesse vetor é câmbio, e isso foi até algo muito interessante que desde dezembro que você teve o pivô do FED, o câmbio não valorizou tanto talvez quanto todo mundo esperasse que ele valorizasse, o câmbio segue ali nos 4,90 para os 5, então você não teve esse impacto tão significativo no câmbio que poderia melhorar significativamente as projeções de inflação que poderia fazer o COPOM acelerar o pace ou dar uma sinalização de um ciclo maior talvez, então a palavra é cautela, acho que para todos os bancos centrais é monitorar, é cautela, acho que o Brasil é um exemplo claro de a gente teve uma surpresa muito boa com os serviços, mas agora na ponta se tem alguma deterioração que merece atenção e eu acho que isso o COPOM está olhando bastante, acho que no comunicado as poucas mudanças que ele fez mostraram essa tensão com essa deterioração na ponta dos núcleos de inflação no Brasil. Do ponto de vista de ação acho que vale o seguinte comentário como a Lu bem falou, você pega os fatos do COPOM eles mexeram muito pouco na bolsa, próximo de zero, a gente inclusive soltou alguns relatórios em novembro e dezembro com um discurso que a gente falava o seguinte, grande parte da performance do Ibovespa no final do ano, novembro e dezembro, novembro subiu mais de 10%, totalizou no ano 22, 23%, aproximadamente alta, foi o que a gente chama de despressurização externa, é basicamente você reduzir o seu risco externo. Quando você olha aqui na bolsa pensando em drivers macro, o que é o mais influencia? É a questão fiscal, não tem a mínima dúvida disso, nem vou entrar fundo aqui na questão fiscal, mas assim, o mercado monitora isso pensando o quê? O que vai ter de repente, sei lá, vai ter alguma reforma JCP, você vai ter redução de subvenção de investimento que nem está impactando agora o varejo, você vai ter alguma pressão a mais nas companhias e alguns programas específicos, então é sempre olhar do ponto de vista de equity, pensar muito mais na questão fiscal, óbvio, a macro influencia, mas o fiscal agora é o principal vetor quando a gente olha essa perspectiva aqui mais abrangente. E respondendo a sua pergunta, você falou assim, quais foram os setores que melhor performaram? Eu acho que é bem parecido com o que a gente viu lá no mercado americano, que eu comentei no comecinho do podcast, então em geral, quando você tem esses movimentos de ciclo de corte de juros, as ações aqui que são mais favorecidas são o quê? São o que a gente chama de long duration, que tem o que a gente chama de geração de fluxo de caixa lá na frente. Hoje em dia, ela gera pouco caixa, mas o mercado precifica um crescimento aqui mais robusto. E quando você olha aqui para essa métrica, os dois setores aqui que foram melhores foi o consumo, consumo discricionário e também o setor imobiliário. Inclusive, acho que vale o comentário aqui que o setor imobiliário já foi muito bem aqui em 2023. E outro dado bem interessante é o seguinte, quando você olha ciclos de corte de juros e você pega aqui toda a composição do Ibovespa e todos os setores que são dele derivados, todos os setores, aí que eu estou falando de uma performance um ano para frente, todos esses setores tiveram performance acima do CDE. Então, assim, quando você olha esses indicativos, você vê, pô, é um momento bem interessante para você estar posicionado em ações e quando a gente e quando a gente olha aqui para a dinâmica de fluxo local, a alocação em ações brasileiras está baixa ainda. No total da indústria, a gente está com uma alocação média de 10% da indústria de mutual funds. Ela chegou já a 15% em 2020. 2020, perdão. Então, a gente vê bastante espaço, a gente tem uma bolsa atraente que está num momento aqui bem favorável, tanto em termos de posicionamento, quanto alguns setores específicos, quanto também outro tema que a gente está dando bastante atenção atualmente, que é a questão de revisão de lucros. inclusive aqui o BTG está com uma estimativa que as companhias sobre a nossa cobertura devem crescer lucro líquido mais de 22% na comparação 24% com 23%, com destaque aqui para as empresas domésticas. Então, se você pegar todos os nossos materiais, inclusive a nossa carteira recomendada que saiu, você vai ver que a gente está marginalmente colocando aqui um pouco mais de risco na carteira e investindo aqui mais forte nas empresas domésticas. A gente está esperando um pouquinho mais de confiança, passando um pouquinho dessa volatilidade da questão fiscal que você pode ter qualquer ruído pela questão do não cumprimento da meta, que está até você revisar de repente para meio ou até um pouquinho mais para de repente até colocar algumas teses de mais crescimento e teses aqui mais cíclicas. Mas nesse momento acho que a tese de investimento é essa. A bolsa está barata, não tem muito posicionamento, vamos colocar um pouquinho mais de teses domésticas, mas para os setores cíclicos vamos esperar um pouquinho ainda, vamos ter um pouquinho mais de visibilidade nesse cenário tanto externo aqui quanto interno. É, você falou até esse crescimento de lucro eu puxei aqui o relatório que saiu nessa semana, né, projeção de aumento de 22% ano contra ano do lucro das empresas em 2024 contra uma queda de 2,6% em 2023, isso tirando PetriVale, né, a gente tira PetriVale da conta. É, você tem uma dinâmica bem específica, sempre que a gente olha aqui para lucro consolidado e Bovespa, a gente sempre tira PetriVale porque até um estudo que a gente soltou essa semana, PetriVale eles são na média aqui quase 40% dos lucros, então a gente tem um setor, um Ibovespa que ele fica bem distorcido. Distorce, é. É, e a mensagem que é positiva, a gente olha aqui para os principais setores da economia doméstica, bancos, setor de serviços básicos, varejo, setor imobiliário, são setores aí bem importantes de beta alto que devem crescer lucro aí de maneira bem significativa aí para 2024. É, nesse relatório 28% a estimativa de lucro das empresas domésticas no crescimento. Isso aí. É, foi aqui, já puxou a relatória que a Marçal me puxou. Parada. E também, como a Luísa falou, então na próxima semana, na terça e na quarta-feira, nos dias 6 e 7, tem o CEO Conference, a gente vai deixar aqui na descrição para se inscrever e o Roberto Campos Neto, ele participa logo da abertura ali, então na terça-feira no dia 6, às 9 da manhã, ele participa ali de uma mesa com o nosso CEO, o Roberto Salud. Então vale a pena conferir, tem uma série de convidados aqui, está tudo lá no site, detalhadinho. Bom, para encerrar o nosso programa, eu queria entender com vocês aí o que a gente tem que ficar de olho nos próximos dias, acho que internacional amanhã tem o payroll, né? É, a semana ainda não acabou, né? A semana ainda está bastante editada, então amanhã a gente tem o payroll, então lembrando, já mencionei, mas acho que vale falar de novo, primeiro payroll de todo ano, vem com revisão da amostra, então vai ter revisão de 2023 inteiro, né? De todos os números mensais ali de criação de vagas, então o payroll de amanhã tem uma dispersão muito grande de projeções, você vê o consenso, o Bloomberg está com 185 mil, mas você vê algumas casas relevantes com 250 mil, então o dado de amanhã tem potencial de surpresa, então assim, é muito importante a gente olhar, ele com um pouco mais de cautela, ele fica mais difícil de interpretar por causa dessas mudanças na amostra, e olhar para a taxa de desemprego, que eu acho que esse é o vetor que pode fazer com que o FED efetivamente adiante ali o início do ciclo, venha para março, acho que esse pode ser, esse deve ser o trigger para ele mudar essa cabeça de agora. E também, acho que muito importante mencionar, semana que vem, sexta-feira da próxima semana, a gente tem a revisão dos fatores sazonais do CPI, então o CPI ele revisa os fatores sazonais baseados nos dados do ano anterior, esse ano de 2023, e isso significa que você pode ter uma revisão do CPI de 2019 a 2023, então a gente vai ter a revisão do passado no dia 9, que é sexta-feira, e aí no dia 13, terça-feira de carnaval, a gente vai ter o CPI efetivamente de janeiro, então é mais um dado que tem potencial de surpresa e de mexer mercado, mais um dado que vai ser difícil de analisar, então eu daria destaque agora no curtíssimo prazo para esses dois dados, e claro, precisa continuar monitorando todas as discussões, os fat speakers agora saem do período de silêncio, eles voltam a comunicar e ficar de olho, porque o Powell falou ontem na coletiva de imprensa que eles vão deixar claro quando vai começar o ciclo, então se eles forem adiantar para março, isso vai estar basicamente falado, no discurso dos dirigentes, então tem que acompanhar os dirigentes, tem que ver como é que está o diagnóstico deles da economia. Legal, e só lembrando, o CPI é a inflação ao consumidor, exatamente, exatamente, inflação ao consumidor dos Estados Unidos. E Marcel? É verdade, do lado de ações vale a pena comentar o seguinte, a temporada de resultados americanos está na metade e hoje tem inclusive alguns resultados bem importantes como o Meta, algumas outras empresas do setor de consumo discricionário também vão divulgar resultado, o Apple também vai divulgar resultado, então acompanhar a temporada de balanço nos Estados Unidos que está em uma fase aqui bem importante, bem crucial, por enquanto os resultados estão bem sólidos, a surpresa de lucro líquido está na casa de 7% em relação à estimativa do consenso e depois olhar um pouco mais para cá, logo logo que vai começar mais intensamente a temporada de resultado no Brasil, as expectativas estavam um pouquinho mais reduzidas, até a gente falou, você comentou a questão que o lucro deve cair 3% na comparação aqui anual para subir depois 22%, então acompanhar essa temporada de resultados e acho que olhando um pouquinho mais para frente, um prazo um pouco maior, acompanhar como é que vai ser a questão das eleições aqui em nível global, sempre lembrando o pessoal aqui que 2024 é um ano que 40% da população mundial vai para a eleição e você vai ter discurso aqui, com destaque aqui para os Estados Unidos que sempre pode causar alguma volatilidade no mercado externo que acaba sempre reverberando aqui no mercado local, então acho que esses são os maiores drivers aí para acompanhar, pessoal. Então é isso, muito obrigada, Marcel. Obrigado. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no Ar. Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para o CEO Conference, que acontece na próxima semana e também o link para o nosso site lá, o content.btgpactual.com que todos os relatórios que a gente conversou aqui com o Marcel, também relatórios de análise dos resultados, eles entram direto lá no site. Então vale a pena conferir. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.